Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Bom, hoje nós vamos falar sobre o que é ativos e passivos financeiros. Sim, esse termo ativo e passivo financeiro, você tem que entender como ele funciona e se você seguir essas orientações de como é que funciona um ativo e como é que funciona um passivo financeiro, você vai conseguir acumular mais riqueza e também ter menores gastos. Então, antes disso, aqui no canal, sempre venho trazendo vídeo diariamente sobre ganhar dinheiro, sobre mais tais, sobre finanças, sobre investimento, sobre criptomoedas. Então, peço para você amassar o dedo no like, se inscreva aí no canal, lembrando que o objetivo aqui é auxiliar você a ganhar mais dinheiro e crescer o seu dinheiro com vídeos diários, beleza? Então, hoje no vídeo, como mencionado, vai ser sobre o que é ativos e passivos financeiros. Vamos lá, nós precisamos separar cada um deles para você entender, mas é bem simples e é um vídeo bem rápido, ok? Bom, o que é um ativo financeiro? O ativo financeiro, na parte financeira, ele é denominado como um bem ou um produto ou um serviço ou um negócio ou algo do gênero que vai lhe trazer dinheiro, que lhe traz dinheiro. Então, um exemplo de ativo financeiro. Por exemplo, um imóvel, mas veja bem, um imóvel que me traz dinheiro. O ativo, esse ativo financeiro, ele me traz dinheiro. Então, entra imóveis, se tiver sendo alugado, entra veículos, se tiver sendo alugado, tem esse detalhe. Se não tiverem sendo alugado, vira passivo. Se estão sendo alugados, é ativo. Ações da Bolsa de Valores, fundos imobiliários da Bolsa, são ativos. Ativos, criptomoedas, staking de criptomoedas, são ativos. Renda fixa, são ativos. Terrenos, são ativos. Então, essa parte que lhe traz renda, ou seja, ativo financeiro é produtos, ativos que vão lhe trazer dinheiro. Estão lhe trazendo dinheiro mensalmente, ou a cada três meses, ou a cada seis meses, mas estão lhe trazendo dinheiro. Estão também ganhando valorização. Agora, o passivo financeiro é aquilo que lhe tira dinheiro do bolso, ou seja, que tem um custo para manutenção, que tem um custo para você manter ele. E aí entra carro, o carro entra como um passivo se o carro não está trazendo dinheiro. O carro está apenas para lazer e tal. Então, ele é um passivo. Então, ele está te trazendo prejuízos, está te tirando dinheiro porque você precisa de manutenção, combustível, seguro, IPVA. Aí tem a questão de depreciação também do veículo. Então, acaba se tornando um passivo, ele está tirando dinheiro. Outro passivo que entra aí também é imóvel, se o imóvel é parado, por exemplo. Vamos supor que você comprou um imóvel, um apartamento, ele está fechado, não está sendo alugado e ainda você tem condomínio. Então, você está com o imóvel parado, sem lhe render dinheiro e ainda você tem que puxar o dinheiro para pagar condomínio. Então, o que é? Passivo. Passivo. Outros passivos que você pode ter, aí, logicamente, vai entrar diversos outros meios que vão estar lhe tirando dinheiro. Que pode ser dívidas, pagar juros para banco, pagar juros de cartão, entre outras coisas. Então, resumindo, que o vídeo não vai ficar muito longo, mas resumindo. O que é um ativo financeiro? Ativo financeiro é o que lhe traz dinheiro e passivo financeiro é o que lhe tira dinheiro. Se você quer acumular riqueza, procure sempre ter mais ativos. Mas, Lucas, eu quero realizar meu sonho, quero comprar meu carro, eu quero comprar minha casa, quero viajar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Beleza? Tudo bem. Você pode fazer isso. Mas, primeiro, acumule ativos. Para quê? Para o valor que o ativo estiver trazendo de renda, ele cubra, no mínimo, a despesa do passivo. Certo? Porque não adianta você pegar, focar em passivo. Então, você vai ter uma despesa muito grande, porém, você vai ter que estar trabalhando para o resto da sua vida para pagar esses passivos. Não dá certo. Agora, você acumulando muito ativo, muito ativo, ele render muita grana, estiver rendendo um rendimento muito interessante todos os meses, ele vai poder cobrir lá o passivo. E vai sobrar dinheiro ainda. Então, é essa a ideia que você tem que seguir. Acumule muitos ativos e deixe os passivos para depois. E, se possível, alguns passivos elimine. Ok? Então, se ficou qualquer dúvida, pode ir nos comentários e escrever. Lucas, fiquei com dúvida em tal, tal, tal coisa. Eu vou responder todos vocês aí. Pode ficar bem tranquilo. Assim como sugestão para novos vídeos, entre outras coisas. Peço para você amassar o dedo no like aí. Dá um like, fortalece. Isso ajuda muito o canal a crescer. Compartilhe o vídeo com quem você puder. E se inscreva aí no canal. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Um grande abraço aí para você. E até o próximo vídeo.